Música Genética é o código de DNA que permite uma célula transcrever em tipos específicos de RNA ou em proteínas específicas. No entanto, embora existam mais de 20 mil genes no genoma humano, isso não significa que cada gene seja expresso mesmo no cérebro. A epigenética é um sistema paralelo que determina se um determinado gene é realmente transformado em um RNA e ou proteína ou mesmo ignorado ou silenciado. Se considerarmos o genoma como um dicionário com todas as proteínas e palavras, então o epigenoma seria uma nova história resultante da organização de um conto. O dicionário genômico contendo todas as potenciais proteínas é o mesmo para cada um dos 10 bilhões de neurônios no cérebro e, na verdade, é o mesmo em todos os 200 tipos de células no corpo. É a seleção de quais genes específicos são expressos ou silenciados que determina se uma célula vai se diferenciar em um neurônio ou em uma célula hepática ou se um neurônio normal se torna um neurônio defeituoso em um transtorno psiquiátrico. Assim, a história do cérebro depende não apenas de quais genes são herdados, mas também de quais genes são expressos. Por exemplo, se quaisquer genes normais forem expressos quando deveriam ser silenciados ou silenciados quando deveriam ser expressos. Além disso, se forem expressos genes herdados que possuam sequências nucleotídicas anormais, isso pode contribuir para os transtornos mentais. A neurotransmissão, os genes em si, as drogas e o meio ambiente regulam quais genes serão expressos ou silenciados. Assim, todos afetam a história do cérebro que ela resulte em uma narrativa convincente, como o aprendizado e a memória. Entretanto, pode se tornar tragédias lamentáveis como abuso de drogas e transtornos psiquiátricos, ou ainda um triunfo com uma melhor terapêutica através de medicamentos ou psicoterapia. Mecanismos epigenéticos ativam e desativam genes modificando a estrutura de uma substância no núcleo da célula, que é chamada de cromatina. A cromatina é composta de nucleossomas que compreendem um octeto de proteínas chamadas histonas e em torno dos quais o DNA é envolvido. Modificações químicas na estrutura da cromatina incluem metilação e desmetilação, acetilação e desacetilação e outros processos, os quais podem ser regulados pela neurotransmissão, drogas e pelo meio ambiente.